A discussão do título esteve de novo entre José Correia e Hélder Silva, mas foi o piloto da JC Group quem fez a diferença ao somar a segunda vitória consecutiva da temporada. Sempre a rodarem muito perto nos treinos, na hora de ligar os cronómetros, Hélder Silva fez um peão ao tentar ser o mais rápido e não concluiu a subida. Correia assumiu assim a tabela classificativa. Na subida seguinte, José Correia aproveitou a vantagem para pôr prego a fundo e não deixar escapar a liderança. E assim fez, mesmo achando as curvas muito rápidas e sabendo que qualquer erro podia ser crucial para as contas, registou os melhores tempos do fim de semana. Ficou em primeiro dos absolutos. Na última subida o carro pegou-me ali uma partida, não sei se foi longe do controle, se foi o turbo que foi ao ar, e não consegui baixar mais tempos, mas já tinha garantido as duas subidas anteriores que me manteveu em primeiro lugar e tive sorte. Mas eu estava a tentar baixar mais dois segundos, só que não deu. Hélder Silva sentiu obrigatoriamente a necessidade de recuperar o tempo perdido na segunda subida oficial, mas com medo de cometer o mesmo erro, preferiu ser cauteloso. Com o resultado indesejado, o piloto apostou todas as fichas na última subida, registou o melhor tempo e terminou a 107 milésimos de segundo do líder. Nuno Guimarães fechou o top 3 dos absolutos. No primeiro dia, com a chuva a brindar os participantes, o piloto optou por ser cauteloso para não cometer erros. Aproveitou o segundo dia já com a pista seca para dar tudo rampa acima. Fez o melhor tempo na última subida oficial, para marcar 1 minuto, 49 segundos e 375 milésimos.